Os Estados Unidos acreditam que a diminuição se deve a maior cooperação do México na repressão a travessias não autorizadas. Ainda assim, o Comissário de Alfândega e Proteção de Fronteiras Americanas, Mark Morgan, disse que o México precisa fazer mais. Não se engane, o México adotou uma maneira sem precedentes de ser parceiro e realmente de ver a situação como uma crise regional. Mas, como disse, precisamos que façam mais. Existem áreas específicas para as quais iremos continuar a conversar. Preocupa-me se o governo do México, tal como os nossos parceiros dos países do Rio Grande do Norte, será capaz de sustentar o nível de compromisso que tem. Morgan também instou o Congresso americano a aprovar uma revisão das leis de imigração, dizendo que esta é a única solução de longo prazo para o problema. Apesar da diminuição das entradas ilegais, os números de detenções em agosto são os mais altos em mais de uma década.